Oi gente! Me desculpem aqui essa cara de acabada, mas é porque hoje foi mais um dia daqueles puxado aqui no meu diário de mudança. Então, roda a vieta e bora lá pro vídeo! Gente, hoje é o vídeo que eu vou arrumar minha gaveta, rezar minha cômoda, que eu ganhei do meu avô e da minha avó, né mãe? Isso! E aí, como é que você vai fazer? Eu vou fazer as roupas aqui, as roupas aqui, as plantas aqui e as camisetas. E as camisetas aqui. E ainda tem uma portinha aqui. É pra guardar calçado, brinquedo, se você quiser. Já pode botar esses calçadinhos ali em cima. Esse? É. Pode logo aí. Pronto. Gente! Vai botar uns brinquedos? Pode botar em cima os brinquedos, se quiser. Porque eu já decoro, né? É. Os brinquedos. Vai colocar lá em cima. Pronto. Pode arrumar do seu jeito, viu? Do jeito que você quiser. Pronto. Agora você pode arrumar suas roupinhas. Pronto. Essa camiseta é tão gigante, que você, ó, tem que ficar de pontinho de pé. Eu acho que eu vou dividir ela com seu pai. Vou botar umas roupinhas do papai aí dentro, porque é muito gigante só pra você. Você só tem esse pouquinho de roupas. Eu também gosto. Eu amo ser criança, é muito, muito bom. Vida de criança é muito boa, ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa, ser criança é bom demais. Brincar, sorrir, dormir, sonhar, levantar, comer, estudar. Crescer, correr, pular, jogar, gritar, dançar e cantar. Vida de criança é muito boa, ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa, ser criança é bom demais. Empina, pipa, joga bola, brinca de boneca. Brinca de boneca. Prontinho, gente. O Paulo já terminou, já trabalhou muito, não foi, Paulo? Tá cansado, Paulo? Tô. Agora ele vai mostrar o que foi que ele fez. Mostra aí. Ó, as calças de sapato... O meu filho só tem dois calçados, né? E um pouco mais fruto aqui, gente. É, e quando a gente comprar, porque agora não tem. É. E aí? É, eu vou puxar sozinho. É. Ó, essa daqui eu coloquei os calçones. Hum, deixa eu ver como você arrumou. Ó. Muito bem. Esse aqui, um calçamento aqui e outro aqui. Um bergantinho, tal, a outra. Gente, não tem os calçones aqui, né? Uhum. Ó, e aqui tá minhas máscaras. Tá certo. O que é o próximo? Aqui eu tenho duas. Só tem duas roupinhas aí. É. E tem muito espaço, né, Paula? Essas gavetas são bem grandes. E a etiqueta. A etiqueta, você não usou a sua pergunta ainda. E a próxima? A próxima é tudo isso. Só tem o conjuntinho da farda. Da escola. É. E ainda tem outra gaveta. Meu Deus. Gente, minha... Minha da Netflix. É a blusa favorita do Paulo, da Netflix. É. E ela tem a favorita, sabe por quê, mãe? Por quê? Porque a comida favorita do Paulo também é pizza. É pizza. É a tua comida favorita e do teu pai, Paula. É. E teu pai também. Adora pizza. Eu amo pizza. Pizza. É, é verdade. Macarronada e pensa. E quem mais? Gente, esses são meus bonitos. Foi. É. E você botou dois carrinhos aí, né? Pra terminar. É, dois carrinhos. Seus dois carrinhos, você botou aí só pra decorar mais, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Pronto. E agora, o seu quarto ficou assim. Aquelas roupinhas ali. Eu vou ver o que eu vou fazer. Quando você tiver nove anos só, tá bom. Sabe o que tá faltando? Arrumar a sua cama. Arrumar a sua cama. Depois vamos lá? Arrumar a cama agora? Vamos. Vamos lá. O que é isso, Pedro Lucas? Gente, que bagunça essa no quintal. Que eu lavei ontem. Eu lavei ontem essa área aqui todinha, ó. Castelo de areia, Paulo. Não, castelo de terra. A gente nunca fez um castelo de terra. Mas dá pra fazer. Só pegar essa terra mais molhadinha aí, ó. Não. A sua linha pra escrever. Separe a cílio. Depois reescreva. Ah, você vai separar. Ah, você vai separar nessa linha de cima. E vai reescrever ela aqui embaixo. Aqui embaixo não é separada. Só aqui em cima. Tá. Tá bom? Olha, gente. O Paulo já tá aqui, ó. Na tarefa de casa, né, Paulo? E olha só a situação da minha casa, gente. O montador acabou de sair daqui. Tá uma bagunça só. Muita coisa pra fazer agora na tarde. Meu armário aqui, ó. Ele acabou de montar. Deixa eu mostrar logo aqui. Olha só que coisa mais linda. Eu achei incrível essa cor dele, que é um nude. Eu não sei explicar, gente, que cor é essa. Mas é tipo um... Um bege, meio nude. Não sei que cores são. Aqui é tipo um dourado, ó. Na câmera não tá dando pra ver direito. Mas é uma madeira, tipo com nude e os puxadoresinho meio douradinho. Muito lindo. Apaixonada. Hoje o montador veio fazer isso. Agora vamos lá pro quartinho do Pedro, porque eu também paguei pra que ele montasse o bercinho do Pedro. Que era bem se transformasse em cama. E ele já fez esse serviço hoje. Olha só como ficou bonitinho. Linda. Vou só dar uma limpadinha aqui. Bem legal. Aí ele fez isso aqui pra mim também. Oi. É não. É a Vitória. O Pedro tá dormindo. Aí ele também fez minha cama. Gente, eu ia mostrar minha cama pra vocês, mas estão batendo lá no meu portão. E eu vou dar uma olhadinha que seja, que eu tô achando que meu fogão acabou de chegar. Vamos lá. Depois eu volto com vocês aqui. Gente, realmente era o meu fogão. Os entregadores vieram deixar. Acabaram de sair. Olha só que lindo. Não sei se eu vou abrir ele agora. É enorme. É de cinco bocas. Preto. Ai, não sei se eu abro agora. Se eu espero meu esposo chegar. Vamos ver o que é que eu vou fazer. E eu tava mostrando pra vocês a minha cama, né? Quando eles chegaram. Vou lá mostrar agora pra vocês. Ai, Deus. Mais uma conquista. Não pensei que fossem chegar tão rápido todas as coisas, mas... Graças a Deus, essas coisas chegaram bem rapidinho. Ó, gente. Essa vai ser minha cama. Meu irmão tinha mostrado pra vocês. Azul marinho. Aqui em cima dela. Super legal. Achei super lindo esse desenho. E essa cabeceira. Maravilhosa. Ó, gente. Eu lavei essa área inteira ontem. Lavei tudo. E olha a situação que se encontra hoje. Pra você ver, né? Aqui, cheio de terra. Eu deixei as crianças brincarem, né? Aqui fora. Pra se distraírem. E aí, o que é que eles fazem, ó? Eles me dão esse presente. Tem uma aqui que brincou tanto que desmaiou. Esse daí brincou tanto que dormiu. Agora, vou ter que limpar tudo isso, né? Eu acho que hoje eu não limpo mais, não. Só amanhã. Porque eu deixei eles brincando aqui. Enquanto o rapaz montava os móveis, né? Porque eles estavam o tempo todo rodeando. Aí eu deixei eles ir lá à vontade. Aí tá aí o presente que eu ganhei. Limpar de novo. Ficou levando a limpar essa casa toda. Muito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto